Cara de santinha, toda cheirosinha Fica chapadinha, quer viver uma aventura Whisky balinha, fica taradinha Tá perdendo a linha, quer mamar na rua Malvadinha, desfila no beco Um por vez, tá mamando o bonde inteiro Malvadinha, desfila no beco Um por vez, tá mamando o bonde inteiro Malvadinha, desfila no beco Um por vez, tá mamando o bonde inteiro Malvadinha, desfila no beco Um por vez, tá mamando o bonde inteiro Malvadinha, malvadinha, malvadinha é minha mãe Ela chupa, ela chupa, ela mamba, ela chupa Que novinha maluca, ela mamba, ela chupa, ela mamba, ela chupa e pede E W7 Martins, aperta o play, aperta o play Malvadinha, fez filar no beco Um por vez, tá mamando o bonde inteiro Malvadinha, fez filar no beco Um por vez, tá mamando o bonde inteiro Ela chupa, ela chupa, ela mama, ela chupa Que novinha maluca, ela mama, ela chupa, ela mama, ela chupa E pede pinha na bunda Malvadinha, fez filar no beco Um por vez, tá mamando o bonde inteiro Malvadinha, fez filar no beco Um por vez, tá mamando o bonde inteiro Malvadona não, Malvadinha, Malvadona é minha mãe